Bom, agora vamos ver. Todo dia tem que colocar ele na água, para ele tomar água. Olha como ele fica rodeando, ó. Então, eu vou colocar... Calma, calma. Eu vou colocar ele para tomar água. Vem aqui. Vem aqui, calma. Vai. Olha só, ele não sabe onde está a água. Ele fica procurando, ó. Então, eu chego ele pertinho, pertinho, pertinho. Não, está aqui a água. Não, está aqui, está aqui. Não, está aqui. Não, está aqui.